A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Íl t ac A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, eu vou pegar aqui, vamos pegar aqui Obrigado, não é bom? Eu vou pegar aqui para ver o bambuco E aí, olha aí Olha aqui, olha aqui E o paço é só o salmão de alas não. O paço é só o salmão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. 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 não.